Berimbau Agora acabei escrevendo Dance, 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 samba reggae Dance, 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 samba reggae Dance, 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 samba reggae Dance, dance, dance Passinha feia, áfrica, goleiro do Brasil Pra ensinar a capoeira pelo mundo se expandiu Água de bebê, foca de flora Mantinha de pega, camarada Água de bebê, foca de flora Mantinha de pega, camarada Zul, zul, zul Cabo, beira, batou mais um Zul, zul, zul Cabo, beira, batou mais um Brau, 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 brau Brau, 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 brau Eu vou ler o beba, beba do berimbau A cabaça e o arame em um bom pedaço de pó A mulher que assistia, aí está o berimbau Berimbau, instrumento toca de uma corda só Pra tocar sombendo grande, toca angola então maior Agora acabei de crer Berimbau é o maior Agora acabei de crer Yeah, 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 yeah E virei mal Dance, 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 Samba Reggae Dance, 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 Samba Reggae No, 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 yeah Dance, dance, Sumbiga Passinha foi a África, o goleiro do Brasil Pra ensinar a capoeira pelo mundo se expandiu Água de beber, faca de cura, mantiga de peca, cavará Água de beber, faca de cura, mantiga de peca, cavará Jum, zum, 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 capoeira logo mais um Jum, zum, zum, capoeira logo mais um Se inscreva no canal Se inscreva no canal